Pois é, mano, tô aqui com o Kaká e tem aí gravou o vídeo de manhã, então, mano, na conta dele, ele entrou na conta dele agora, mano, tá gravando algo, velho, mano, ele deve tá muito puto comigo, não, não comigo, ele não sabe quem é ainda, velho, minha vizinha adora gritar abençoado, meu Deus, mano, tão gritando no meu quarto, eu tô quatro dias tentando matar ele, mano, por favor, alguém me ajuda, mano, olha o bicho grito, chato da porra, ele tá mandando algo, Ele mandou o print, mano, ó, tinha três mesmas gemas lá, mano, aí ele foi entrar na conta, não tinha nem a patente, né, certo, e isso aí decidiu, mano, ele vai matar, velho, mano, olha essa situação, mano, olha, eu acabei de entrar na minha conta e me deparei com isso, é, a primeira foto aí de cima aí, mostra que eu tô com três mil gemas, aí hoje eu fui entrar na conta do Triaguarinha, né, tava afim de jogar o evento novo, da, da sétima temporada, e do nada me deparei aí, mano, sumiu, quase, duas mil empolga gemas aí, cara, eu tô com puto de raiva aqui, do nada, mano, eu não sei o que aconteceu, deixa eu mandar a carinha aqui pra ele, eita, mano, ó, fingir grão, sou eu, será que foi bug, né, meu Deus, Mano, eu, eu vou dizer que foi o Wallace que talvez entrou na conta, foi o Wallace que entrou na conta, não vou não, vou tirar o acompanhamento aqui, mano, eu nem sei o que que eu faço, mano, tô mega chateado aqui agora, é, essas gemas estavam até juntando aí pra mim fazer um vídeo, cara, não, é essa conta aí, é a minha conta principal, aquela lá que teve o problema lá da, da bomba do robô, eu tô mega chateado, mano, poxa, agora eu tenho que descancelar o vídeo, mano, que merda, olha, a minha vizinha amassada, nossa, ele tá doido, velho, tá muito bom, não, com o seu Wallace, meu Deus, que ele tava logado, velho, meu Deus, eu sei que ele responde, sabe, que eu escutar, eu vou dizer que vai tronar, já, sei lá, mano, eu pretendo, vou mandar alguma mensagem pra moderadora aqui, e vamos ver o que é que vai dizer, né, porque, cara, eu tô mega chateado aqui, vou pedir reembolso, cara, parceria, acontece um problema desse comigo logo, mano, que foda, deixa eu contar uma coisa, pra cá, mano, só, você foi trollado, mano, será que eu ia ficar puto? Tô gravando, Mano do céu, eu tô acreditando que tu gastou minhas gemas, cara, mano, puto de raiva, cara, eu não tô acreditando não, que tu gastou minhas gemas pra tu fazer vídeo, cara, poxa, tu nem me avisou nada, foi tudo se precipitado, cara, mano, e agora, mano, o meu vídeo vai ter que, sei lá, cara, eu dei aquela gemas, durante o último tempo, mas tu faz a coisa do cara, agora, você tá te empenando, você tá te empenando, você tá te empenando, é sério, mano, eu tô me empenando no meio da rua, poxa, mano, salve aí, meu Deus do céu, caramba, tu acabou com a minha vida hoje, e aí, gastou no que, eu não, 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 é só o pacote do jogo, é a caramba, mano, meu Deus do céu, não, gastou no estilo, com pacote, caramba, não, 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 Legenda por Sônia Ruberti